Música Bem-vindos ao Mágico do Pé Especiado No programa de hoje eu vou trazer três revistas da Sérgio Bonelli Editori Estou falando Marte Mister, Ladrão de Memórias Dillandog Nova Série, No Coração do Mal E o Dillandog Série Clássica, que nem tem esse nome É o Programa de Reeducação São três revistas que foram lançadas entre outubro e outubro Em novembro de 2020, ano passado, aqui no Brasil E que, de certa forma, as três conseguem conversar uma com a outra Mesmo tendo lançamentos completamente desconexos na Itália Elas não têm continuidade e nem precisam ter Mas ainda assim, tematicamente, uma tem a ver com a outra Bem, primeiro Marte Mister, Ladrão de Memórias Ela é a mais antiga das três revistas E ela foi publicada na Marte Mister 266 em maio de 2004 O roteiro é do Federico Memola com Francisco Donato Francesco Donato com desenhos do Rodolfo Torte E aqui a gente começa com uma sequência que se passa na Segunda Guerra Mundial Um ataque de bombardeios B-29 que é destruído pelos aviões nazistas Que são interceptadores Baixen ou Bahremba 349 Naten Eu não sei alemão os números Eu posso emular as letras, mas não os números E são aviões bem bizarros Que eles são tipo foguetes Que são enviados para o alto E depois eles nem conseguem pousar Mas são armas extremamente mortais Eu li um pouco sobre elas Assim que eu vi nessa primeira página Foi pesquisar E mais para frente o próprio Marte explica sobre elas É interessante essa forma do Marte Mister Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto dele É que ele consegue ser enciclopédico Trazendo várias informações sobre curiosidades Seja da cidade, da formação das lendas de Praga Onde se passa essa história Ou outros elementos Como, por exemplo, esse avião nazista Que nada tem a ver com Praga Mas tem a ver com um personagem Que se envolve nessa história O que acontece é que o Marte vai para Praga Para fazer um programa dele Enquanto ele sujava Ele vai curtir a vida Principalmente a vida noturna Na cidade de Praga O problema é que ele é drogado E uma pessoa tenta fazer mal para ele Não no sentido sexual Mas ainda assim é um abuso bastante forte Que é um telepata Que tenta roubar as memórias do Java Bem, Ladrão de Memórias não é à toa Esse título E esse vilão Ele gosta e ele vive dessa forma Roubando memórias das pessoas E vivendo essas memórias O problema é que as pessoas Elas têm aquela memória Que o cara, que o telepata viveu Completamente apagada Ou seja, algumas pessoas podem simplesmente ter a memória Ter o cérebro completamente apagado É um desenvolvimento bem interessante de ficção científica Com alguns elementos Os elementos de história, de arqueologia do Marte Eles acabam aparecendo até por causa do próprio Marte Mistério E dos locais onde eles vão visitar E vão acabar passando Mas essencialmente é uma história de ficção científica Bastante interessante Achei bem legal Na história seguinte que eu quero falar É No Coração do Mal Do Dillandog Essa aqui já é a nova série Ela foi lançada originalmente na Dillandog 351 Em novembro de 2015 E tem roteiros do Ratzinger Com os desenhos do Alessandro Bade O Ratzinger, ele chama na verdade Francisco Derminio E não me pergunte por que Que ele tem esse nome artístico Mas é uma história bem legal E acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção É a arte A arte do Alessandro Bade Ele tem uma liberdade maior nos enquadramentos Eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir Que o sistema padrão da Bonelli Dessa, a leitura dela Como que é organizado as histórias Elas são, de certa forma Elas levam um padrão clássico De três quadros por dois Aqui no Marte Mistério dá pra ver justamente isso Com algumas pouquíssimas variações Mas isso determina o ritmo da história O ritmo narrativo Embora os desenhistas acabam imprimindo a sua própria arte E conseguem subverter um pouco Ele tem um certo espectro Que é difícil de fugir Uma forma talvez de melhorar esse texto Melhorar no sentido Deixar o texto das revistas da Sérgio Bonelli Mais contemporâneos E assim trazer novos leitores É tentar quebrar esses requadros Tentar transformar eles Numa forma mais livre Mais solta E o Bade faz exatamente isso aqui Por exemplo, nessa página Que a gente não tem A página está completamente vazada Ou aqui no final Estou passando rápido pra vocês não verem Não soltarem Não levarem spoiler Aqui nessa página Esse vazado Essas calhas que separam O quadrinho do outro Eles já não existem mais Então é como se a gente Penetrasse na história Como se a gente mergulhasse Literalmente Em cada um Desses acontecimentos O leitor é convidado A fazer parte Da história Não só pelo roteiro Mas pelo design também O roteiro A arte já tem esse papel Mas o design Da revista Também pode proporcionar Essa melhor Essa maior imersão E nessa história O Dlandog Ele vai pra uma cidade Na Escócia Que uma garota Foi sequestrada E uma outra garota Vem pedir ajuda Pro Dlandog Normalmente Ele não faria Não tem nada a ver Com o sobrenatural Mas ele vai assim mesmo Ele adora um rabo de saia Acaba Acompanhando Essa garota Lá a gente descobre Que a amiga dela Que ela estava procurando Morreu Não é muito spoiler Tá? Já nas primeiras páginas A revelação disso E é justamente essa Nas primeiras 20 páginas Então é bem De um coisinho De uma revista De 100 páginas Então é uma coisa Revelada bem no início E o mistério Por trás Da morte Vai se desenvolver O Dlandog Vai acabar se Entrando Nessa Nessa investigação Não tanto Por causa da morte Mas as motivações Da morte As motivações De porque Essa cidade Ela parece Estar com mais raiva De tudo Do que Normalmente As pessoas Têm raiva Principalmente Os ingleses Aqui só pra vocês Verem um pouco Da arte A cidade da Escócia É uma cidade Bastante isolada Mas ela é conhecida Por essa formação rochosa Que tem muitas lendas Ligadas A esse local E é justamente A partir desse ódio A partir dessas Lendas locais Que o autor Vai trabalhar Que esse Ratinger Vai trabalhar Com xenofobia Com Inserindo o pescador sábio Que conhece Tudo que vem do mar E o mal Que está No coração dos homens É uma história Que vai tentar Investigar um pouco A essência do mal O que faz Uma pessoa As pessoas Serem más Ou boas Qual que é O papel Da esperança Nesse Nesse sentimento Nessa reação E é um desenvolvimento Interessante Que poderia Flirtar Com Elementos Dos Lovecraftianos Que está na moda Mas não Ele se atém A uma coisa Mais essencial ainda Do que Dar nome A um monstro Ou outro Bem interessante Gostei Dessa Gostei Do Gostei do texto Proposto pelo Ratinger E aí a gente vai Para o programa De reeducação Que seria Uma série clássica Na verdade Antes Da reestruturação Do personagem Aqui a gente tem Dillandog 286 Em julho De 2010 A história Do Giuseppe Denardo Com o Pinheiro Dallagnol Nos desenhos A arte do Piero Acredito que não Vai agradar Muita gente Porque ela é uma arte Mais rabiscada Mais suja Mas é surpreendente Como esse traço sujo Ele ainda consegue Caracterizar personagens E cenários Que vão brotando Assim como o movimento Das sequências Ele acontece Nesse desenho Nesse traço Completamente orgânico Que vai sendo colocado Pelo Piero Eu acho interessante De programa de reeducação Da forma como ela Meio que resume As duas A história do Martin Mister E a história Da nova série Do Dillandog É que o grande Ploct da história Ele é uma Ficção científica Sobre um Já no título Programa de reeducação Um assassino serial Que o Dillandog Tinha prendido Quando ele ainda Estava Ainda era policial Ele é solto Ou pelo menos Ele está Ele deveria ter Seis prisões Perpétuas Mas o Dillandog Encontra ele na rua No fim Ele descobre Que esse assassino Ele está passando Por uma experiência De limpeza De mente Ou pelo menos De limpeza De sentimentos ruins Para ser Readequado A sociedade De alguma forma Mas Essa readequação Ela é bastante Controversa E artificial E é justamente Isso que Dillandog Vai investigar Existem elementos De ficção científica Um filme Que me lembrou Bastante É aquele A cela É um filme Dos anos 2000 Tem a Jennifer Lopes Como protagonista E ela É justamente Um psicólogo Que através De uma tecnologia Entra na mente De assassinos De várias pessoas Para investigar Quais são as causas Do mal E por isso Esse título No coração do mal Da nova série Ele também poderia ser utilizado No programa de reeducação Bem legal Eu achei muito interessante Ler essas três histórias Essas três revistas Juntas E como elas acabam Se complementando De certa forma A gente tem Tanto essa investigação Da essência Da maldade humana Como o lance Da ficção científica E da leitura de mente Ou pelo menos Do apagamento E da manipulação Da mente alheia Legal Divertido O Dylan Dogg A série clássica Que vem trazendo Histórias Mais Mais instáveis Por assim dizer Ele conseguiu trazer Uma Bem interessante E gostei Gostei das três revistas E acho que vale a pena Ir atrás Para quem gosta Do personagem Bem Eu vou ficando para aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinham o canal Assinham o canal Do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Gaudio Me sigam no Instagram No arroba Fortaleza Quântica Fortaleza Quântica É um podcast Que eu falo sobre filmes Séries E quadrinhos Mais especificamente Quadrinhos Eu falo Essa é um debate Que a gente faz Eu e mais dois amigos O Lucas E o Rafael Então vale a pena Ir atrás Tá em tudo Tudo quanto é Agregador de áudio Tem Spotify Tem o Anchorage E outros agregadores Então procurem Pelo Fortaleza Quântica Inclusive os programas Mais antigos Porque a maioria dos temas Eles não são necessariamente Datados Eles podem ser ouvidos A qualquer momento E trazem muitas sugestões De filmes, séries E quadrinhos interessantes De serem lidos De serem assistidos Tem também o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Que tem aqui embaixo No descritivo do vídeo Ajuda bastante o canal Todas as séries da Mythos Elas podem ser encontradas Na Amazon Mas também podem ser encontradas Essas daqui Acho que se encontram Em banca de jornal E também tem O site da Mythos Que é o mais completo De todos Enfim Vou ficando por aqui A gente conversa Os comentários Comentem nos comentários Se vocês estão lendo Essas revistas Se não estão Qual o interesse De vocês nelas A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos